Uma votação histórica para o futuro do Rio Grande do Sul O projeto de lei complementar 503, que altera as alíquotas previdenciárias dos servidores do Estado foi aprovado com ampla margem na Assembleia Legislativa 38 votos a favor e 15 contrários Esse é o primeiro PLC da Reforma RS, o pacote de medidas proposto pelo governo gaúcho O Rio Grande do Sul deu um grande passo, os deputados protagonizaram os 38 deputados que votaram a favor, protagonizaram um momento importante do nosso Estado do Rio Grande do Sul sou muito grato à Assembleia Legislativa, fizeram algo importante para o nosso Estado os deputados merecem o nosso reconhecimento Ontem aprovamos o primeiro passo disso, fazendo com que haja uma reforma da Previdência dos civis e esperamos agora, no período de recesso, numa chamada extraordinária nós votarmos os restantes dos projetos que complementam esse segundo momento As novas alíquotas serão progressivas e dependem do valor recebido pelos servidores As novas contribuições valem para ativos e inativos Isso foi um trabalho da nossa base, aliada, que insistiu, buscou de forma sensível que pudéssemos ter alíquotas menores para quem ganha menos e nós, também igualmente sensíveis, atendemos a esse pedido e isso vai significar ganhos para quem está em atividade Na coletiva de imprensa, o governador afirmou que a tendência é de que haja uma convocação extraordinária em janeiro, para que os deputados possam apreciar os demais pontos da reforma RS Leite também aproveitou a oportunidade para fazer um balanço sobre os principais projetos aprovados em 2019 É bom lembrarmos que no primeiro semestre superamos a questão do plebiscito para a venda de estatais autorizamos a venda das estatais Tivemos depois a votação de lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária prevendo congelamento de repasse para outros poderes o que significará uma economia ao Poder Executivo de mais de 200 milhões de reais O Código Ambiental, que foi também importante para facilitar a vida do empreendedor garantindo proteção ao meio ambiente, mas desburocratizando para quem quer empreender gerar emprego, gerar riqueza no nosso Estado O Código Ambiental Obrigado Obrigado Obrigado